Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Eu vou cair no jet, vou levar só as pervertidas, hoje o pai tá breque, do lado só as mais bandidas, eu sei que elas gostam, do menor todo tatuado, então senta de costa, enquanto a coleguinha joga o rapo, já que o assunto é ostentação, pode pá que hoje o couro vai comer, pra cada problema vem uma equação, problema que elas querem ter BT, mas isso não vai acontecer, desculpa essas coisas eu vou ter que evitar, mas o que eu posso fazer? Se eu quero você e sua amiga quer me dar, então pode sentar, pode ser sem se se apaixonar, deixa eles falar, suas contas ninguém vai pagar, então pode sentar, pode ser sem se se apaixonar, deixa eu te falar, só não pode ter recaída, quem divide e multiplica, tem que dividir pra multiplicar, sua amiga quer sentar na pica, não seja egoísta, deixa ela sentar, quem divide e multiplica, tem que dividir pra multiplicar, sua amiga quer sentar na pica, não seja egoísta, deixa ela sentar, quem divide e multiplica, tem que dividir pra multiplicar, sua amiga quer sentar na pica, Não seja egoísta, deixa ela sentar, quem divide multiplica Tem que dividir pra multiplicar, quem divide multiplica Só não pode ter recaída, quem divide multiplica Tem que dividir pra multiplicar, sua amiga quer sentar na pica Não seja egoísta, deixa ela sentar, quem divide multiplica Tem que dividir pra multiplicar, sua amiga quer sentar na pica Não seja egoísta, deixa ela sentar, quem divide multiplica Tem que dividir pra multiplicar, sua amiga quer sentar na pica Não seja egoísta, deixa ela sentar, quem divide multiplica Tem que dividir pra multiplicar, quem divide multiplica